Muito bem, Heavy Box novamente no ar para falarmos hoje de uma banda inicialmente formada e mantida no Vietnã, mas que atualmente ou até as últimas notícias se mudou, uma parte da banda se mudou para a Califórnia. Estamos falando do Davang, ou pronunciando na língua vietnamita Zavang ou Yavang, depende se você está no norte do Vietnã ou no sul do Vietnã. O Zavang ou Yavang ou Davang é uma banda que se propõe a fazer um estilo bem trabalhado de música pesada, com progressivo, com hard rock e claro com muita influência de Dream Theater ou bandas do hard rock mesmo. E eles têm o início deles, a origem deles estão no Vietnã lá no ano de 2000, ou melhor, no ano de 1990 e dez anos depois eles conseguem gravar o primeiro álbum em 2000, o SOS. Esse álbum SOS conta com 11 faixas e tem aí dois covers. Depois disso a banda lançou um EPzinho em 2009, o Pavon Nung Buktuong. E aí em 2010 o líder da banda resolveu se mudar para os Estados Unidos e aí que aconteceu, a banda meio que se mesclou com alguns músicos americanos. Então o Nyong Dats vai lá para Orange County, na Califórnia, e começa então a fazer vários shows, a tentar a sorte na Califórnia. Aparentemente a banda não conseguiu ir à frente, mas aí você tem vários registros deles, de shows ao vivo, de alguns festivais, lá na página deles do Facebook. Eu escolhi algumas faixas para a gente conhecer um pouquinho desse som progressivo com hard rock. Então a primeira faixa que a gente vai tocar é o Nigoi Kondon, do álbum SOS. É uma música bem progressiva, bem trabalhada. Então vamos lá com o Nigoi Kondon do Davang, que significa amarelo. O significado da banda significa amarelo. Dá para ver pelo logotipo da banda, desenhado em amarelo. Música 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 Então tá aí um trechinho da faixa Nigoi Kondon. É uma outra faixa que você consegue achar, é o próprio SOS, que é o disco, o nome do disco da banda. A gente vai tocar também um pedacinho dessa faixa SOS de um show ao vivo, tá? Lá no Vietnã ainda, no início de carreira da banda. Música Então tá aí, a qualidade não é das melhores, mas é um som mais pesado com bastante teclado. Tem um show que eles fizeram lá no Whisky Agogô, então quando eles já tinham se mudado, né, pra Califórnia, você consegue ver vários trechos dessa apresentação e eu vou mostrar aqui um pedacinho, né, desse showzinho. Música 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 Então tá aí uma coisa mais introspectiva. Música Música Que nessa fase a banda já então já está mesclada, né, com alguns americanos, né, que acabaram preenchendo a vaga daqueles que não foram, os vietnamistas que não foram para os Estados Unidos. Então a gente tem, por exemplo, baterista, né, o Hoss Nap, né, que acaba ajudando aí a banda. Que na sua última versão, então, estava com Nien Dax, né, o vocal e a guitarra, Phil Nguyen, baixista, o Hoss Nap, o batera, e Kang Trang, né, na guitarra. Para encerrar, a gente vai colocar um último pedacinho de uma faixa chamada Magic Mirror. Música Então tá aí, Magic Mirror, essa faixa interessante que você consegue achar lá no YouTube, parece ser um show de auditório, tipo Faustão, Silvio Santos. Então lá os músicos, não sei se eles estão dublando ou se é realmente ao vivo, mas é aquela história, até onde o músico tem que ir para se divulgar. Nesse showzinho ao vivo ou nessa apresentação nesse auditório, eles ainda estão lá no Vietnã fazendo aquele trabalho de divulgar o seu som. Então para quem gosta de um som progressivo e gosta de bandas diferentes de outros países, está aí o Davank, o amarelo. E você encontra aí apenas o álbum SOS disponível lá de 2000. É isso aí gente, Heavy Box fica por aqui, até a próxima. E aí E aí